Bom dia meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, que vocês estejam se cuidando direitinho cuidando de todo mundo que mora aí na sua casa Vamos todo mundo fazer a nossa parte E qual que seria a nossa parte? Lavar as mãos várias vezes ao dia Evitar sair na rua Se sair, fazer o uso da máscara Não fazer aglomerações Essa é a parte que a gente pode fazer para ajudar o nosso mundo mesmo Porque vocês estão vendo que não está fácil Mas precisamos colaborar Certinho? Eu vou deixar o número do WhatsApp da aba E esse número é importante que o seu responsável deixe ele gravado lá na agenda do celular Porque é através dele que a gente vai conseguir se comunicar Tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula de xadrez É uma aula bem tranquila Mas é uma aula para reforçar o aprendizado No caso da peça cavalo Para isso nós vamos fazer uso do aplicativo Lichess Esse é um aplicativo, para quem ainda não sabe, que ele é gratuito Você não precisa fazer conta, não precisa fazer nada Então como é que escreve Lichess? Ele está aqui Está escrito aqui em cima Lichess.org Lichess.org Ele é gratuito, como eu acabei de falar Então você não precisa nem ter conta Basta você entrar nele e dá para explorar bastante Eu vou fazer ele parte a parte E aí eu vou mostrando ao longo das aulas como é que a gente consegue explorar bem e aprender bastante Então hoje nós vamos fazer um exercício de fixação do cavalo Então assim que você entrar no Lichess.org Vai abrir essa página que está aí no meu celular Mostrando no celular de vocês Se você estiver usando pelo computador É muito parecido a página Só que ao invés de ter esses três risquinhos aqui em cima Ele vai aparecer aqui do lado Tudo que tem nesses três risquinhos ele vai aparecer ao lado Então no computador ele tem mais espaço porque a tela é maior Tá bom? Então vamos lá Clico nesses três risquinhos que eu acabei de mostrar E vai aparecer aí em negrito algumas informações Como Lichess.org, quebra-cabeças, aprender, comunidade e ferramentas Lembrando, no computador essas palavras que estão em negrito vão aparecer lado a lado Onde que nós vamos aqui? Nós vamos no aprender Que é esse aqui o segundo Tá bom? E aí nós vamos no primeiro que está escrito aqui Básicos do xadrez Certo? Então eu vou clicar aqui Eu vou diminuir minha tela, né? Vai ficar até melhor para vocês visualizarem E aí vai aparecer essa outra tela aí, né? Aprenda xadrez jogando Então aí nós temos as peças do xadrez Quando eu disse que nós vamos trabalhar o cavalo Nós vamos rolar a tela para cima Até achar cavalo Ele vai ser o quinto lá, ó Pronto, ó, cavalo Ele tem que aparecer aqui na primeira Tá bom? É porque eu já estava jogando E aí, o que você tem que fazer aí? O exercício é você capturar todas as estrelinhas Então ao você fazer essa movimentação Você vai estar aprendendo como é que o cavalo se mexe Então você pode observar que ele vai andar sempre duas casas na primeira direção que você escolheu E na terceira casa ele vai virar e vai parar Que ele vai andar sempre três casas Só relembrando Então vamos fazer esse primeiro exercício junto, ó Como que funcionaria aqui, ó Clico no cavalo Ó, ele andaria para cá e capturaria essa estrela Agora como que ele faria? Andaria duas para cima e viraria para a direita E vem para a direita Essa é a movimentação E nisso ele vai passando e vai aumentando o número de estrelas que você tem que capturar Quanto mais, quanto você, quanto menos jogada você fizer para capturar as estrelas Mais pontuação você ganha Então qual que é a ideia? Não é você sair jogando várias vezes até pegar a estrela É você pensar antes que jogada você vai ter que fazer já preparando para a próxima jogada Então isso você vai aprender a pensar para frente, mais a frente Você só não vai pensar naquele momento Você tem que pensar no momento e você tem que pensar no posterior O que que você vai poder fazer Tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó Se eu colocar esse cavalo nessa casa aqui Eu vou pegar alguma estrela? Vou Vou pegar uma Mas vai ser a melhor jogada? Não, não vai Então eu tenho que primeiro pensar Que jogada eu vou fazer já para tentar pegar uma estrela Para depois já pegar outra E tentar fazer o menor número de jogadas possível Tá bom? Então pessoal Estão aí São seis exercícios com o cavalo Para vocês treinarem bastante E fixar de vez o movimento dele De como que ele faz no tabuleiro Certinho? Eu vou ficando por aqui E até a nossa próxima aula Aquele super beijo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau